Olá mulher apaixonada por pintura, tudo bem com você? Eu sou Marilda Toledo, sou professora de pintura há mais de 30 anos e nesse vídeo eu vou trazer uma dica super importante para você que não sabe riscar os seus projetos. Eu vou te ensinar nesse vídeo como você vai multiplicar os seus riscos. Se você tem uma apostila de riscos da professora Marilda, você vai conseguir multiplicar os seus riscos. Olha, essa daqui é a apostila de riscos da professora Marilda e eu vou mostrar para você como você pode transformar esse risco aqui em um risco para toalha de rosto ou toalha de banho. Eu vou aproveitar essa pintura que eu fiz aí em uma live e também vou mostrar como que você vai tirar o risco e fazer um risco grande para toalha de rosto. Vou te mostrar tudo isso depois da vinheta. Então roda a vinheta! Minha linda, eu pintei essa toalha um dia desses na live. Se você perdeu eu ensinando essa rosa, boquinha da rosa, corte da rosa, sombra e luz, é porque você não está assistindo as lives da terça-feira às 19h. Então não perca de jeito nenhum, tá bom? Minha linda, eu peguei um pedaço de papel manteiga do tamanho do barrado e da largura da toalha de rosto. Com uma caneta, marcador permanente na verdade, eu vou tirar esse risco, esse projeto de iniciante e vou transformar esse projeto em um projeto maravilhoso para uma toalha de rosto. Então segue aqui acompanhando esse vídeo. Bom, tirei a rosa, a boquinha da rosa, as pétalas, agora a folha. Você precisa sempre pensar na medida da toalha que você vai pintar e cortar o papel da mesma medida. Agora com o auxílio da minha apostila de riscos de rosas, eu vou procurar aqui um arranjo de rosas que dá mais ou menos a mesma medida que das rosas. Esse projeto não cabe na toalha. Então o que que eu vou fazer? Olha, com o papel manteiga, eu vou girando ele, movimentando até escolher a rosa para adaptar aqui, fazer um novo projeto. E isso é muito importante, olha, vai te dar uma liberdade incrível, mesmo que você não saiba desenhar. Então não fique preocupada. Aprende agora comigo a transformar aí um risco em vários outros riscos. Veja bem, olha, cada vez que você vai pintar alguma coisa, eu sei que você perde um monte de tempo procurando algum projeto que caiba, né, naquele lugar que você quer pintar. Então agora acabaram os seus problemas. Você vai fazer os desenhos, copiar esse risco, né, os desenhos da rosa, para caber certinho onde você vai pintar. Então é muito simples, é muito fácil. Se você já tem a apostila da professora Marilda, agora você vai poder fazer isso e vai dar tudo certo. Minha linda, e se você está precisando de uma apostila maravilhosa, assim como essa das rosas, é só me chamar, tá bom? Pode ser no direct, no particular, nas mensagens aqui abaixo. Deixa aí o seu recadinho. Falei, eu quero essa apostila, professora Marilda. Essa apostila tem 30 riscos e tem algumas imagens coloridas para você se inspirar na pintura. E agora eu gostaria de saber, você já sabe pintar rosas? Você está aprendendo ou quer aprender pintar rosas, a flor mais desejada dos clientes? É super importante você aprender, pois fique sabendo. O tema rosa é o mais vendido, tá certo? Então precisa aprender pintar. Olha, certinho, agora já posso fazer uma toalha de rosto, uma toalha de banho, uma toalha de lavabo, com um único risco. Legal, não é mesmo? Agora eu vou assinar o meu projeto, não é mesmo? Essa é a parte 1, essa é a parte 2. Quando você imprime, tem que juntar as duas folhas para montar o projeto todo. Eu vou deixar aqui abaixo o link dessa aula da rosa amarela, para você aprender a pintar a rosa estilizada, combinado? E aí, você gostou? Viu que demais? Se você tem aí uma apostila de riscos da professora Marilda, você pode agora multiplicar os seus riscos e vender muitas peças com pinturas e riscos exclusivos, partindo aí da sua criatividade. Então, eu espero que eu tenha te ajudado, que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para aquela sua amiga que ama pintura e quer aprender sempre mais. Não esqueça, toda terça-feira, às 19 horas, tem live nas minhas redes sociais. Então, ative as notificações, me segue e se inscreva no canal para não perder nadinha. Até o próximo vídeo, um grande beijo e seja a luz por onde passar!